Hoje é 2 de junho, ou 1 de junho, um sol, vou improvisar um som, mas eu não posso filmar e tocar ao mesmo tempo, só que eu vou começar o som assim, ó, vou usar isso aqui, ó, vocês vão ver, agora eu vou copiar do jeito que eu fiz, vou cortar a imagem aqui, a imagem assim, porque se eu quero é o som, a imagem não vai ficar assim, não vai ter outra opção, né? Vamos lá, só isso, vamos lá. Tchau. 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 Tum-tum-tum! Tum-tum-tum-tum! Tum-tum-tum-tum-tum! Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t movimento de barulho, que dá um helicóptero. Mas eu não vou fazer agora não, porque eu não estou com paciência. Eu estou com paciência para vocês, está aí nesse mundo, né? Muita vagabundagem, muita piratagem, muita ladronagem, nem se disse, nem se disse isso, nem se disse, rouba, ler aquelas coisas. Enfim, pouco importa. A solução é o povo se unir, né, cara? O povo unido jamais será vencido, mas se a união faz a força, mas está bem difícil, né? Então, grita aí na rua. Grita em dependência. Saia da rua, porra! Cosa, povo!